Olá, eu sou Melissa Lorange e não sou a Tina Burner. Então, vamos lá. Eu devia ter feito um vídeo sobre sexo do queixo há uma temporada atrás para falar das questões do Eric com os homens dele. Mas aí eu achei que ele ia ficar velho quando eu fui gravar e acabou passando. Agora, eu resolvi falar das questões do Adam e do Eric na terceira temporada de Sexo do Queixo. Então, se você não assistiu a terceira temporada, por favor, pule esse vídeo, deixe ele aí para você assistir depois, tá bom? Vamos lá. Só um rápido resumo do que eu queria dizer no ano passado, foi ano passado, né? Sobre as questões do Eric e as escolhas de macho dele é o seguinte. O Eric não tinha muitas opções boas de macho, gente. Vamos combinar que tanto o Rahim quanto o Adam não são exatamente namorados que eu gostaria que meu filho adolescente tivesse. E aí você me pergunta, mas Melissa, Melissa, o Rahim era lindo, era sumido. Ele era um babaca, tá? Só para avisar assim rapidamente que ele era um desagradável, ele era tóxico. Ele queria moldar a personalidade do Eric para ser do jeito que ele esperava que seu namorado fosse, tá? Era uma roubada, mas era uma da roubada das perigosíssimas, que é a roubada de um homem maneiro. E aí é um problema sério, quando você tem um macho que é tudo de bom e uma roubada ao mesmo tempo. Eu sei, eu tenho experiência nisso, tá? Então vai comigo. Roubadas com um rostinho bonito seguem sendo roubadas, tá? E aí tinha o Adam. O Adam é o ex-bullie dele. Isso é, de fato, um problema muito sério. Narrativas de o cara homofóbico que faz bullying ser enrustido. Eu tenho certeza que eu já reclamei disso 500 vezes por aí na rede social e talvez em alguns vídeos por aqui. Não gosto desta narrativa, conforme ela nos foi apresentada na segunda temporada. Porém, Sex Education é sobre adolescentes. E adolescentes fazem merda. Porque tá na época da vida de fazer merda. Então não dá pra esperar decisões maduras, pensadas, de um adolescente gay, afeminado, negro, no interior da Inglaterra, certo? Ele, normalmente, no mundo real, não teria uma rola pra chupar, quiçá, duas rolas pra chupar. E tal, ele acabou decidindo pela rola que ele tinha mais afeição. Porque no final das contas, no final do dia, no final da série, é sobre quem você gosta, né? E aí, se você vai escolher um macho ruim por outro macho ruim, você escolhe o macho muito que você gosta, tá? E aí acabou a segunda temporada. Na terceira, eu queria dizer que o personagem do Adam é muito bem desenvolvido. Mas excelentemente bem desenvolvido. A ponto de as pessoas estarem torcendo para ele. E eu quero falar um pouquinho sobre o Adam, antes de falar da relação dele com o Adam. O Adam é um personagem muito importante, tá? Pra mim, é o personagem mais importante desta terceira temporada, que particularmente não é muito boa. A segunda segue sendo a melhor. Ele é muito importante, porque ele traz pra gente um tipo de personagem masculino, pouco explorado, mas que todo mundo conhece. Que é o cara popular que tem tudo e é absolutamente vazio, porque o mundo da heterossexualidade é um tédio. É horrível, é vazio e todo mundo é biafute dele. A questão é que o Adam, ele é apenas conhecido como o cara atlético e o cara bonitão, né? Ele não é particularmente inteligente, não foi ensinado a ter sentimentos, lidar com os sentimentos. Não foi dada a oportunidade dele se expressar, então ele passa o tempo inteiro da série com uma enorme dificuldade pra se expressar. Ele não consegue falar as coisas. Ele não consegue explicar que ele quer ser passivo numa relação sexual, porque ele não consegue dizer isso. Ele tem dificuldades de passar esta informação, tá? Ele passa a série inteira tentando dizer pro Eric as coisas e não conseguindo, porque ele não tem a prática de se expressar. Porque ele não precisa. Porque no mundo da heterossexualidade compulsória, cis, branca, né? Classe média, filho do diretor. Nesse universo ele não precisa falar nada. As coisas acontecem pra ele, né? O mundo é dado pra ele. E a partir do momento que ele precisa, necessariamente, começar a rever a sua posição no mundo, ele entra em colapso. Tô dizendo que isso abona tudo de ruim que ele fez. Claro que não. Porque ainda não sou essa pessoa que trabalha com perdão. Mas explica. Eu acho que explicar é mais interessante do que perdoar em uma série. Eu acho que se a gente tá tratando de narrativas, é bom colocar foco, um grande holofote em cima de personagens que a gente naturalizou como sendo sempre muito babacas. Porque a gente tá falando de jovens, né? E às vezes os jovens reproduzem mais do que criam situações. E a situação do Arno é uma reprodução de tudo aquilo que a gente já entende como a famosa masculinidade tóxica. Que também é muito explorada pelo pai dele. O diretor da escola que perdeu emprego e perdeu o rumo na vida. E começa a tentar se reencontrar. Eu acho que são dois personagens muito importantes. Porque fala muito sobre sexo. Porque fala muito sobre gênero. Porque fala muito sobre masculinidade. Como a masculinidade hétero é limitante. Em vários sentidos. E como nós, pessoas LGBTs, somos infinitamente melhores do que eles. Eu acho que o cume que o Arno sobe no fim da série é conseguir escrever um poema. Para explicar para o Eric que o Eric literalmente o salvou da mediocridade. Porque ele explica de uma forma sentimental que antes de entender a sua sexualidade, antes de sair da sua zona de conforto, ele nem tinha um coração. Eu acho isso bonito de dizer. Ele não vivia. Ele só reproduzia coisas. E aí você tira o Adam desse universo, joga ele para as questões e começa a pensar. E eu acho que pessoas que não pensam são muito perigosas. Por inúmeros motivos. Por isso que a gente tem Bolsonaro por aí. Porque a gente não ensina educação emocional para meninos. Entendeu? Acho que o Adam mostra como explorar a educação emocional de jovens masculinos. Que tem tudo no mundo dado para eles. É importante. Agora vamos voltar para a relação dele com o Eric. O Eric, esse gay, afeminado, muito feliz, muito don't see. Que vai para Nigéria e descobre coisas e beija na boca e tal. E a gente tem a cena dele contando para o Adam que o traiu. E isso culmina no término do relacionamento que as pessoas ficaram muito putas. As pessoas ficaram muito putas porque o Eric terminou com o Adam. Eu não fiquei muito puta porque o Eric terminou com o Adam. Eu fiquei muito puta porque eu não achei verossímil. E aí eu acho que é um problema meu com essa relação do Eric com o Adam. Por quê? De novo. Se você é gay, preta, afeminada, no interior da Inglaterra. No último ano da sua escola, antes de ir para a faculdade, onde você vai poder chupar um canavial inteiro de rolos universitários, você termina com alguém? Claro que não. Claro que não tem. Você continua com o cara. O verossímil é esse, tá? O verossímil é esse. O verossímil é que de fato eles vão continuar juntos brigando porque é assim que as relações adolescentes acontecem. E eu preferia essa função do casal em crescimento e conflito e que numa próxima temporada eles enfrentassem a separação. Eu acho que ia ser muito mais interessante para os dois personagens em questão de crescimento do que esse término. Porque a impressão que eu tenho assistindo é que eles vão empurrar o Adam para o ex do Eric, o Rahim. Que é uma coisa também super verossímil, porque numa cidade pequena todos os gays se pegam. Se numa cidade grande todos os gays se pegam, mas numa cidade pequena todos os gays se pegam. Todo mundo sabe que a chance de você beijar alguém por tabela no mundo gay é de 99%. Tudo bem, eu entendo essa coisa de vamos jogar o Adam para o Rahim e tirar o Eric disso. E a justificativa do Eric terminar com o Adam é porque o Adam está engatinhando enquanto o Eric já está correndo. Essa justificativa é justa. Eu não acho que o personagem fez errado não. De novo aqui discutindo isso. Eu acho que ele tinha todas as razões do mundo para terminar a relação. O que me incomoda é que nessa situação de você estar namorando um dos únicos dois homens que pegam homens numa cidade, o evidente seria o Eric continuar ensinando o Adam. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente vai perder, que é esse processo de aprendizagem do Adam com o Eric. De fato eu acho que eles se gostavam de uma forma esquisita e as pessoas não tem nada a ver, eles tem tudo a ver com o outro, eles tem absolutamente tudo a ver, a gente acha que não tem nada a ver porque a gente está meio de fora, que a gente tem a mania de achar que entende relação, acho que as pessoas tem que ter tudo a ver com as outras. Aí você vai ver os casais bem-sucedidos, eles não gostam da mesma coisa, mas eles trecam que são felizes, eles fazem um monte de relevância para o outro e pronto, acabou. Então vamos pensar nisso aí. Mas voltando. Eu acho que as pessoas ficaram chateadas com o Eric de uma forma errada, porque afinal de contas ele tem todo direito de terminar a relação porque ele está com alguém que ele acha que não vai fazer bem, inclusive se você reclamou, atenção, atenção, se você reclamou ou achou que o Eric foi escroto por ter terminado uma relação onde ele não estava feliz e não estava fazendo a outra pessoa feliz, reveja os seus conceitos de relacionamento, pelo amor de Deus, tá? Porque se um adolescente fictício consegue ter a decisão de terminar a relação e ver só porque não tem futuro e você não consegue ver que isso está certo, acho que você está com problema, tá? Fica aí registrado que eu acho que se você não entendeu o término, achou ruim, né? Você tem problema, tá bom? Porque ele tem razão de terminar a relação. Eu queria que terminasse, claro que não, mas porque eles não são pessoas de verdade, eles são personagens, então a gente pode levar essa narrativa para qualquer lugar para explorar coisas, tá? Porque você é meu amigo, eu falo, termina mesmo. Na verdade eu falo, fica comendo ele mais um ano, que no ano que vem você vai para a faculdade, você tem boas notas, né? E aí você termina, que é o seu estilo de amiga, que dá esse tipo de conselho. E esse final do Eric e do Adam, para mim foi um desrespeito com os personagens, tá? Porque eu acho que os personagens não se comportariam desta forma conforme nós temos acompanhado eles. Se você discorda, por gentileza, discorde aqui na barra de comentário, tá calor, tô suando aqui. Discorde aqui na barra de comentário, porque eu vou gostar de ouvir sua discordância, que eu gosto de ser confrontado, tem uma coisa assim. Tá? Eu acho que, eu penso, eu analiso, eu vejo que não é exatamente como esses personagens se comportariam. E ainda acredito que é tudo um grande plot para unir o Adam com o outro gay, tá? E aí fazer isso, esse universo do gay, que o gay tem o melhor corpo, gay, gay que pega o outro gay, tá? Acho que isso aí é realista, isso aí de fato, com certeza. Se você tem um grupo de amigos que ninguém tá namorando, não tem um grupo de ninguém, você não tem amigos, tá? Fica aí reservado. Mas de modo geral, acho que serviu para a gente pensar coisas, né? Porque se eu tô fazendo um vídeo revoltada com uma coisa, porque serviu para a gente pensar. Então no final das contas, sucesso para o roteirista, ou para o roteirista, não sei quem escreve essa porra, que fez a gente ficar aqui pensando como é que pessoas que não existem estão se relacionando umas com as outras e o que elas representam. Mas é isso. O Eric é um personagem muito importante, porque é esse personagem que mostra para todo mundo que você pode ser uma gay afeminada e que isso não é ruim, que isso não é afetivo, que isso é um lugar de poder. O Adam é um personagem importante porque mostra como a heterossexualidade branca, cis, compulsória é um horror, é uma coisa venenosa, é uma coisa que te imita, é uma coisa que te envenena, é uma coisa que te deixa pequena, tá? Não é uma coisa que faz mal. Eu acho que são dois personagens muito importantes, é para a gente observar a próxima e última temporada, como eles vão se desenvolver. É uma série que é muito popular, então não tem como a gente não falar sobre ela, porque ela vai afetar a percepção das pessoas. Como eu sempre digo, narrativas são muito importantes, então não tem como a gente ignorar uma narrativa tão popular falando de questões tão importantes como gênero, sexualidade, baticulimidade, homossexualidade, enfim, tá bom? Se vocês quiserem que faça mais vídeos sobre as outras questões de sex education que foram tratadas, como questões de non-minarismo e de assexualidade e de como a escola funciona, eu estou para fazer um vídeo sobre escolas e eu vou usar a escola sex education como parâmetro, mas em outras, acho que eu vou falar sobre isso. Enfim, deixa aqui nos comentários, tá? Estou voltando a fazer vídeos, se tudo der certo, a gente vai ter aí mais regularidades. Era só isso que eu queria dizer, eu queria dizer muita coisa, um vídeo mais tupapum. Eu vou sair por ali e nós nos vemos na segunda-feira, se tudo der certo, vamos ter fé, tá bom? Obrigada. Eu vou sair aqui porque eu estou no sofá. Eu não sei. Agora eu direciono esse vídeo para você, gay do interior. Você, a bichinha solitária de ubatuba. Você, a gay que cresceu sem outras gays, a gay que precisou ir para uma cidade grande, ou que está pensando para uma cidade grande. Você, a gay que sofre com um Grindr que tem cinco pessoas e uma delas tem forte rosto. Você. Vou te falar uma coisa que ninguém vai te dizer. Se você tiver a sorte e a oportunidade de arranjar um namorado, fique com ele. Mas não fique para sempre, não fique criando expectativa, fique com ele porque é o que tem, tá bom? Fique com ele, experimente, faça o que você tem que fazer, depois faça como todas as gays que se prezam, fuja para São Paulo, compre uma salombaia e dê o cu no chão de taco. Fique com ele, experimente, faça o que você tem que fazer.